Olá, chamo-me Mariana, trabalho com Irvine Anés, um jovem videasta francês. Ela realizou a websérie documentária Chefe de Jomois, que propõe aos jovens de 15 a 20 anos de mandar uma mensagem de vídeo a eles do futuro, 10 anos mais tarde. Sozinho no quarto, em frente à câmera, cada um vai contar os seus maiores medos e os seus maiores sonhos pelo futuro próprio ou o futuro da humanidade. Hoje a Fijou, 13 anos atrás, poderão reconhecer os meus vídeos. Olá, meu querido Mãe, espero que você vai bem. Eu sei, eu sou você, você e eu, em mim, mesmo pessoas, 10 anos de casa. Espero que em 10 anos, quando você verá essa vídeo, você dirá que eu fiz o caminho. Espero que em 10 anos, Fênian, você vai parar de jogar aos jogos de vídeo como você faz hoje. Espero que você não tem marido, não tem filhos, principalmente filhos, porque os filhos gastam a vida. Porque no momento agora, eu toco a pessoa que eu amo, espero que você esteja amando com ele. Est-ce que, em 10 anos, a relação que você teve com a família a mudou? Est-ce que você puder recolher os morceaux com ele? J'espère que você é devenue uma mulher que tem o direito de fazer o que os homens fazem. Uma mulher que porte os vestidos de gêve. Depois das primeiras temporadas em França, no Canadá e em África, vamos lançar uma nova temporada em Portugal. Se estiveste interessado em participar, contacte-nos por mail ou envia uma mensagem no nosso Instagram. Até já! Tchau!